No vídeo de hoje, a gente vai jogar uma corretinha cooperativa aqui no GTA V Online. É uma corredinha cooperativa, um ajuda o outro e é assim que a gente consegue passar dos obstáculos. Então, 3, 2, 1, inscreve no canal, ative o sininho e let's go! Vamos lá então, rapazes! Já tô começando aqui a cooperativa rep número 3, né? Tem as sequências aí, se vocês quiserem que eu traga mais cooperativas, se vocês gostarem, eu vou trazer. Então já deixa o likezão de início do vídeo, fechou? Tô aqui com a minha duplinha, que vai me auxiliar a passar dos obstáculos. Ó, o cara já vai por ali, o cara nem me espera, né? Então eu já vou descer aqui, o que que a gente vai pegar aqui? Ai meu Deus, o barco! Será que vai pegar? Boa, pegou moleque! Pegou, vamos lá, agora a gente tem que ajudar ele a passar, isso mesmo? Cadê ele? Ah não, um kart, velho! Ele tem que cair bem certinho lá de cima, aqui pra eu encarregar ele. Ah, ele fez diferente, ao invés de ele cair direto, ele vai cair aqui. Não era esse o intuito, mas... Vamos ver se vai dar certo, né? Pode vir, meu filho. Venha! Isso, moleque! Ai, 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 ele vai cair. Ih, ele caiu! Ih, ele caiu! Aí, deu certo! Ô meu Deus! Eu não sei se ele tá reto ou não. Ah, velho! Beleza, ele conseguiu parar na frente do barco. Vamos bem devagarzinho, né? Se ele cair já era, a gente vai ter que voltar tudo, rapaziada. Então a gente vai bem lentinho, né? Pra ele não cair. Nossa, mas ele tinha que ir atrás, velho. Porque daí o carrinho travava, né? E não tinha as chances dele cair. Ah, mano! Aê, rapaziada! Conseguiu! Era isso, ó! Aí agora ele fica ali travado, né? Sem chances de cair, moleque. Agora sim dá pra gente dar uma aceleradinha aqui de leves. E passar! Que isso, mano! Vocês curtem cooperativa? Comente aí pra mim. Saber se vocês querem que eu traga mais ou não. Ó, agora dá pra ir tranquilo, ó. Dá pra ir tranquilinho. E provavelmente é lá no final que a gente... Ai, não pode bater. A gente vai sair. A gente vai passar por esse túnel aqui. E vai sair lá do outro lado da praia. Boa, moleque! Ó, já tô vendo a luz no fim do túnel. Vai ser a transformação. Então aqui a gente tem que ser ligeiro. Ih, não mostra o dedo pra mim não, maluco. Para mostrar no dedo do meio aqui pra mim, gente. Que cara louco. Que cara louco. Só não pode porque já pensou cair no final, mano. Já pensou cair no finalzinho, velho. Vamos bem na calma aqui para não ter problema. Agora a gente dá uma acelerada, ó. Agora a gente acelera. Boa! Agora todo mundo pegou o checkpoint. Caraca, vou de helicóptero, velho. Agora eu que vou carregar ele? É isso mesmo? Eu vou carregar ele então. Boa! Ai, sobe, Cargobob. Isso. O pai é muito profissional aqui nos aviões, velho. O pai é muito bom. Lança a corda. Isso, ó. Vamos pegar ele. Vamos guinchar o carrinho dele, né, manos? Guinchar o carrinho dele. Vem, meu filho. Vem. Alinha aqui. Alinha aqui comigo. Vem, manos. Todos têm que me ajudar aqui também, né? Ajuda, velho. Aí, ó. Pegamos já o carrinho dele. O carrinho do Mr. Bean. E agora a gente vai levar lá em cima para o checkpoint da transformação. Beleza. Estamos chegando aqui no checkpoint da transformação. Vamos jogar o carro dele para cá. E... Ei! Show de bola. Todos agora estamos de carrinho. Ele já explodiu. E agora, rapaziada? Direita ou esquerda? Eu acho que eu vou pela esquerda. Vou pela esquerda então. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Vou pelo... Nossa! Ele vai ter que me carregar, velho. Nossa! Vai ser insano essa parte agora. Vai lá, meu filho. Tá com o carrinho do exército, velho. Será que não tem como eu parar dentro desse carro? Desse caminhão, né? Eu acho que não. É só ir em cima mesmo. Boa, boa. Vamos parar em cima aqui então. Vai lá. Pode ir, hein? Pode ir. Nossa! Que top, rapaziada. E cena top. Caminhão do exército levando o Liz aqui, né? Esse carrinho. Quadriciclo. Pós-televisão. Zona que a gente tem que passar nos obstáculos. E tudo mais. Só vai, meu filho. Mete marcha aí. Acelera, filho. Vai, vai, vai. Não, não faz essas curvas, não. Para. Para. Vai devagar. Meu Deus. O cara é louco. O cara é louco. Se eu cair aqui no final, eu vou ficar pistola. Boa, moleque. Chama que eu sou profissa também. Pra controlar ali, tem que ser profissa. Pô, agora pegamos o Cargobob. Cargobob. Lança a corda aí. Vamos puxar este caminhão para o checkpoint, né? Bora. Ups. Nossa, aqui vai ser difícil, hein? Aqui vai ser um pouquinho difícil. E o caminhão é pesado. Ai, ai, ai. O caminhão é pesado, né? Então a gente tem que dar uma puxadinha. Cara, aí. Aí, ó. Puxou. Ergueu. Aê, moleque. Lançou. Boa. Nossa, a gente é muito profissa, velho. Tem que ter habilidade pra fazer isso, hein? Nós vamos pegar aqui o outro cheque e escolher o caminho. Agora eu vou pelo caminho da esquerda. Eu vou carregar ele, mano. Eu vou carregar ele agora. Vamos lá que eu vou carregar ele. Boa. Aê, pegamos o... A Hilux, né? Vamos carregar ele ali de kart. Acho que ele tá de kart, né? Isso, ó. Tá de kart só bem, meu filho. Boa. Ó, fica certinho, rapaziada. Tá louco. Certinho demais. Aí. Calma aí. Calma aí. Não pode cair, não, hein? Eita, nóis. E agora? Qual que é o caminho, mano? Eu vou pelo caminho da direita, velho. Se for o caminho da direita, eu tô com muita sorte. Ah, não. Nem que a pau. Tá. Agora eu vou continuar pela direita. Será que é? Não. É o da esquerda? Nossa. Se fosse pelo meio, não ia dar bom, manos. Tá. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou... De helicóptero. Vou de helicóptero. Ele que vá de carro ali, que eu quero de helicóptero, manos. Caraca, vai ter uns negócios ali pra gente selecionar, véi. Que sensacional, mano. Sensacional. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, vamos lá. Vou te pegar aqui, ó. Pelo cabo. Tu pode me ajudar, né? Tu pode me ajudar. Ele tá preso. Estabiliza. Tranquilo. Tá presinho. E agora? Qual será que é o caminho? É o rosa, é o verde ou é o laranja? Eu não sei, velho. Eu acho que é o rosa, hein? Se for rosa, eu tenho muita sorte. Então vai de rosa, meu querido. Ai, 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 ai. Boa. Vai de rosa. Eita, piola. Caiu. Será que é o rosa, manos? Beleza, rapaziada. O cara me deixou na mão aqui. O cara ficou offline. Tá, vou tentar passar isso aqui sozinho, velho. Vamos ver se consigo passar sem a ajuda de ninguém. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Mas eu vou tentar, pelo menos, né? Não custa tentar. Bom, peguei o checkpoint. Agora a gente tem que ter sorte, rapaziada. Tá no final da corrida já, velho. Tá bem no final da corrida. Mano do céu, velho. Que ódio. Mas vamos ver se eu consigo passar. Não. Eu vou ter que restaurar a corrida, né, manos? Infelizmente. Ah, velho. Vou ter que restaurar, velho. Ah, nem que a pau, mano. Tá. Ele vai demorar pra voltar. Então, eu vou tentar passar sozinho. Tá. Aqui, provavelmente, é o quê? Vamos pensar. Se eu for pelaquela parte ali, do barco, eu vou ter que carregar ele. Então, eu vou pela parte do barco. Que aí eu consigo passar depois, hein? É isso mesmo. Vamos pelo barco, rapaziada. Vou tentar terminar essa cooperativa sozinho, manos. Será que eu vou conseguir terminar essa copia sozinha? Ainda bem que ele não saiu no começo, né? Então, vamos ver se eu consigo passar. Provavelmente, né? Provavelmente eu vou conseguir passar agora no final. Graças a Deus. Amém? Tá. É a parte do carro e do helicóptero, do avião. Eu vou pela parte do avião. E deve ser o final desta cooperativa, malandro. É nóis, rapaziada. O cara vai levar a INC. A primeira cooperativa que eu não precisei da dupla. Eu sou muito profissional, velho. Então, deixa o like, inscreve no canal. E é nóis, manos. Vamos lá terminar essa corridinha. Comenta se vocês quiserem que eu traga mais vídeos cooperativos aí. Fechou? Último check, 14 minutinhos. O recorde, eu acho que era 30 minutos, né? Pra terminar isso daqui. Caraca, o checkpoint tá muito longe, rapaziada. Acho que ele tá lá no Monte Xíliad. Mas a gente chega rapidinho de jatinho particular, né? Olha que jatinho massa, velho. E ainda bem que eu fui de helicóptero naquela parte. Senão, se eu não abandonasse ali, não teria como eu passar, né? Ia ficar no mar. Nossa, que sorte, velho. Muita sorte. Então, já estou vendo o checkpoint ali no Monte Xíliad. Na realidade, o Monte Xíliad é aquele, mas tudo é monte. Tudo é monte, velho. Ai, ai, moleque. Olha o kamikaze. O piloto endoidou. Mayday, 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 gente. Mayday. Cara, eu vou fazer uma loucura aqui agora, manos. Fazer uma loucura explodir na frente do... Da linha de chegada, ó. Pousando, ó. Pousei. Feio. Ah, moleque. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigada quem ficou até aqui. É nóis. O cara vai levar a INC bem merecido também. E era o caminho, velho. Era o caminho certo. O caminho rosa era o caminho certo. Então é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. E aí. E aí. E aí.